Bom, nós já sabemos que o Governo do Estado, já tratamos aqui desse assunto, prorrogou para até o dia 15 de março um decreto com uma série de medidas restritivas, algumas mantidas, outras enrijecidas. Nós preparamos aqui os principais pontos desse decreto que já está em vigor no Estado do Piauí. Primeiro, o que permanece proibido? A realização de festas ou eventos em ambientes abertos ou fechados das 24 horas, ou seja, zero hora do dia 5 às 5 da manhã do dia 15 de março. Então, começou hoje a zero hora até o dia 15 de março de 2021. Atenção aqui para as determinações. Atividades que envolvam aglomeração estão proibidas. Eventos culturais, atividades esportivas e sociais, boates, casas de show e quaisquer tipos de estabelecimentos que promovam atividades festivas em espaço público ou privado, em ambiente fechado ou aberto, com ou sem a venda de ingressos. Ou seja, não interessa como se organiza. Aglomeração proibida. Bom, o que pode funcionar com restrições? Aqui começa a flexibilizar um pouco. Bares podem funcionar com todos os cuidados de higiene. Restaurantes, trailers, lanchonetes, barracas de praia, lojas de conveniência e depósito de bebidas. Comércio em geral funciona só até as 17 horas. Olha o ponto. Até as 5 da tarde. Comércio geral só até as 5 da tarde. Shopping centers somente do meio-dia às 9 da noite. Então abre meio-dia, às 9 da noite, atividades encerradas nos shopping centers. Tem mais, tem mais. Vamos prosseguir aqui lembrando alguns pontos fundamentais. Pode circular durante o toque de recolher. O toque de recolher, ele foi estendido. Inicia às 10 da noite e vai até as 5 da manhã. Às 10 da noite, inicia. Já é pra ter se encerrado. Não é pra acontecer movimentação de pessoas sem motivo. Claro que se tiver o motivo pode justificar. Então das 10 da noite às 5 da manhã. O que que pode circular? O que que é permitido durante o toque de recolher? Qualquer pessoa, desde que seja ambientes considerados essenciais. Como por exemplo, unidade de saúde para atendimento médico ou deslocamento para fim de assistência veterinária. No caso de necessidade de atendimento presencial, a unidade policial ou judiciário. Ou seja, precisa ir a uma delegacia de polícia? Precisa registrar um BO? Claro, tem pela internet, mas há necessidade de se tentar presencialmente. É preciso cumprir uma ordem judicial? Que se cumpra. Que se cumpra. O que que pode acontecer também? O trabalho em atividades essenciais ou estabelecimentos autorizados a funcionar na forma da legislação. Porque existem algumas exceções e os donos, os responsáveis pelos estabelecimentos, podem se adaptar à norma. O que que pode acontecer também? A entrega de bens essenciais a pessoas do grupo de risco. Ou seja, tudo devidamente comprovado. Se a pessoa do grupo de risco depende de um serviço essencial neste intervalo de 10 da noite às 5 da manhã, vai ser permitido. Também estão autorizados estabelecimentos que prestam serviços essenciais ou cujo funcionamento esteja autorizado nos termos da legislação, mas algumas especificidades. O que que também pode? Outras atividades de natureza análoga, ou seja, semelhante, ou por outros motivos de força maior, necessidade impreterível, desde que devidamente justificados. Ou seja, a determinação, o decreto, ele prevê, ele prevê algumas exceções, desde que devidamente justificadas, no caso ali diante de uma fiscalização, a autoridade policial. O que pode funcionar com restrições? Vamos continuar aqui lembrando esses pontos. Mecearias, mercadinhos, mercados, supermercados, hipermercados, padarias e produtos alimentícios. Ou seja, são fornecedores de produtos na área da alimentação, são considerados essenciais e podem funcionar com restrições. Assim como farmácias, drogarias, estabelecimentos de produtos sanitários e de limpeza. Oficinas mecânicas e borracharias. Ponto importante. Precisa de uma assistência mecânica ao veículo? Precisa de uma borracharia? Qualquer pessoa pode acontecer? Forou o pneu do carro, da moto? Estarão autorizadas as borracharias para fazer esse tipo de reparo. Lojas de conveniência e de produtos alimentícios situados em rodovias e BRs. Na zona rural, especialmente. Esse ponto, ele vem para atender especialmente os caminhoneiros. Vamos evitar aglomerações. Não é porque perto da minha casa, a loja de conveniência está fechada, aí eu vou procurar um local lá próximo da BR, lá na zona rural. Não, aqui é uma exceção para atender os caminhoneiros que estão em circulação e prestam serviço essencial em todo o país. Hotéis também podem funcionar com restrições, com atendimento exclusivo aos hóspedes. Se os hóspedes estão lá de maneira controlada e com toda a segurança sanitária, o atendimento pode prosseguir. Distribuidoras, exclusivamente para recebimento e armazenamento de cargas e transportadoras. Nada de uma circulação convencional, mas tudo dentro do cronograma, dentro dos parâmetros já estabelecidos. Serviços de segurança pública e vigilância, isso é fundamental. Não dá para se conceber uma situação sem esses serviços e, portanto, eles continuam assegurados. Também podem funcionar com restrições. Serviços de alimentação preparados, ou seja, alimentos prontos e bebidas, exclusivamente para sistema delivery ou drive-thru. Permanece. Se está restrito o acesso a bares, restaurantes, tem um horário limitado, mas o drive-thru vai continuar funcionando. Serviços de telecomunicação, processamento de dados, call center, imprensa, considerados essenciais e podem funcionar com restrições. Serviços de urgência e emergência, hospitais, laboratórios, serviços radiodiagnósticos, também dentro da área da saúde sendo prestados. Serviços de saneamento básico, transporte de passageiros, energia elétrica e funerário, tudo dentro das limitações do decreto, horário, protocolos de segurança. Agricultura, pecuária e extrativismo, continua. Atividades religiosas, igrejas ali com 30% da capacidade. Isso tudo dentro das recomendações do COE que envolve autoridades em saúde, representantes de setores econômicos.